Oi pessoal, bem-vindos à nova pílula dermatoscópica dessa semana. Hoje, como nesse mês a gente está fazendo dicas mais práticas de dermatoscopia, eu queria mostrar para vocês um paciente que tinha muitos vasos na face, muitas nodulações, muitas situações que dificultariam a gente de fazer dermatoscopia e achar algo na face dela para dizer se realmente a gente estava vendo algo a mais. Bom, então, nessa imagem aproximada do nariz da paciente, a gente vê que ela tinha uma extrema riqueza de vasos, mostrando que provavelmente ela tem uma rosácea, mas não só isso, fotodano, que também aumenta o plexo vascular dessa paciente. Então, só na clínica a gente já observa isso. E aí, muito difícil a gente ver como que a gente conseguiria achar se esses vasos fazem parte de uma lesão ou se são os vasos ali das patologias que essa paciente tem inerente a uma neoplasia. Então, a dica aqui é você você tentar ou tirar a pressão da sua dermatoscopia utilizando, então, um gel de imersão bem denso. Então, o que eu fiz aqui foi um exercício colocando diversos níveis de gel para vocês entenderem como isso faz diferença. Então, eu vou passar aqui uma certa sequência para vocês observarem, a gente está passando. E aí, o último seria, então, a quantidade bem espessa de gel para vocês verem como que a gente realmente consegue ver melhor fazendo essa grande camada de gel. Olha que imagem incrível a gente consegue fazendo isso. Uma outra dica que você pode fazer é tirar a lâmina de vidro superior. O problema nessa lesão, que a foto não ficou boa, eu não vou botar aqui, é que por ela ser uma voltinha, uma coisa côncava, a gente não conseguia focar com a câmera de um jeito, não conseguia focar por ela ser côncava. Mas, em lesões planas vasculares, você consegue tirando a lâmina de um jeito super simples. Tá bom? Então, assim, você tem que ir tentando ajustar. Um jeito simples, então, é pegar o gel de ultrassom, fazer uma grande camada de gel, não colocar muita pressão e, assim, tirar a sua foto vascular. Tá bom? Era essa dica que eu tinha para dar hoje, essa é a minha pílula e eu espero vocês na próxima.